Bem-vindos ao Semana Alfa, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos dos próximos dias. Semana carregada de indicadores com tudo que temos direito, tanto aqui dentro quanto lá fora. No Brasil, o destaque fica por conta do IPCA 15. Já nos Estados Unidos, fica até difícil enumerar. Temos PIB, número de fração, mas o grande acontecimento da semana será a reunião do BC americano. O mundo inteiro estará de olho. A semana já começa cheia por aqui, com a sondagem do consumidor do FGV, o IPCS da terceira semana de julho, o saldo de trações correntes, o investimento estrangeiro direto e o boletim Focus. Já na Alemanha teremos o IFU e, nos Estados Unidos, o índice F&I e o indicador de atividade do FED de Dallas. Terça-feira, ainda agitada no Brasil, com o IPC da FIP da terceira semana de julho, o INCCM, que representa 10% do GPM, a sondagem da construção da FGV e o indicador brasileiro mais importante da semana, o IPCA 15. Nos Estados Unidos, será o dia dos preços residenciais das vendas de casas novas e do índice regional do FED de Richmond. Quarta-feira no Brasil, com a sondagem da indústria da FGV, o relatório mensal da dívida pública e com os dados do mercado de crédito. Na Alemanha, teremos o índice de confiança do consumidor. Enquanto isso, nos Estados Unidos, será o dia das encomendas de bens duráveis, mas, principalmente, da reunião do FONC, o cupom americano, e da entrevista posterior do seu presidente, Jeremy Powell. Passada a reunião do BC americano, a quinta-feira chega com mais novidades nos Estados Unidos, com o consumo pessoal, o índice de atividade do FED de Kansas City, o tradicional número semanal de pedido de seguro-desemprego e o PIB. Na Alemanha, teremos o índice de preço ao consumidor. E no Brasil, mais uma sequência de dados, com as sondagens da FGV dos setores de comércio e serviço, com o CAGED, o IGPM e o resultado fiscal do governo central. Sextou no Brasil, com a PNAD Contínua e o resultado fiscal do governo consolidado, que, além do governo central, engloba também os estados e municípios. Na Alemanha, com a taxa de desemprego e o PIB. Na Zona do Eiro, também com o PIB e com o índice de preço ao consumidor. E nos Estados Unidos, com a renda pessoal, o gasto pessoal, o índice de confiança da Universidade de Michigan e o PCI, o índice de inflação que o BC americano acompanha. Boa semana a todos e a todas!